Música Pois é turma, quinto e último bloco começando aqui na nossa loja Nova Estrela Campos dos Goitacazes Tá aí pra vocês o QR Code, escaneia neste momento Você tá vendo que eu tô fazendo uma novela pra vocês pra apresentar a linha Nova Estrela né Semana passada eu mostrei os goles, semana retrasada eu mostrei os copos térmicos E hoje eu mostro os copos de vidro pra vocês colecionadores A famosa caldeireta, pra quem gosta daquele chopinho maroto Esse é o copo ideal Tem gente que já deixa, eu tenho uma galerca que tem escrito meu nome que fica aqui na Nova Estrela Você pode fazer o mesmo que eu, deixar aqui, só faz seu cartão, recarrega Vai ali nas biqueiras, coloca ali o chopo da sua preferência, aprecie com moderação Esse aqui é o pint, é o copo próprio pra você tomar o seu chopp na medida certa Olha o formato dele ó, depois vocês vão achar que o sujeito tá mentindo, tá joia, vocês vão encontrar todos aqui Esse aqui é tulipinha, eu adoro tomar em tulipa, mas depois que eu conheci o meu térmico, não quero mais vida Vem cá, aqui que tem os termos também Esse também tem um formato bem diferenciado Diferente copo não Todos com pressão incrível E você pode pagar com o seu cartão recarga também E esse aqui é pra você tomar o chopp de trigo, o vitepia Beleza? Então aqui é o copo específico que você toma, mas você sabe que o trigo desce Então esse copo é pra você fazer aquela mistureba gostosa e sente um brilho na mente O brilho na Nova Estrela Show de bola, né? Agora, olha que mão na roda pra vocês terem em casa, ó Lindão o cooler, né? Falando que é a loja completa? Passa aqui agora pra conferir Beleza? Vocês vão curtir isso e muito mais, porque não tem só cerveja, chopp não Nós temos outros tipos de bebidas pra vocês, nacionais, importadas Vocês vão achar energéticos e muito mais E a nossa estrela aqui, ó, atrás de mim Qual que você gosta? Por um alt? Piusen, você escolhe Você manda ver a Nova Estrela, beleza? Partiu pra Impacto, que agora eu tenho mais uma parada bacana do Cozinhando com você Cheguei da Nova Estrela agora e voltei aqui pra Impacto Os jurados continuam experimentando O chefe Romulo Bernardi comeu umas 11 vezes Enfim, a galera gostou Deixa eu mostrar um negócio pra vocês Essa aqui é a linha Delícia Gourmet Da Hoje Sorvete São mais de 400 franquias no Brasil Você encontra hoje A Rua Formosa e o QR Code tá na tela pra vocês Todos os dias a gente tá aberto pra melhor atender vocês Vocês vão encontrar, gente, o sabor pamone fora do normal O de chocolate deles é sensacional E a linha de picoléz pra vocês fazerem festas por R$ 1,25 Vocês vão ver uma gama de sabores de picoléz na Hoje Sorvete Meus jurados daqui a pouco vão experimentar Vão dar as notas Trouxe de torta de limão pra eles Então daqui a pouco eles vão comer à vontade Tem mais sobremesa aí pra eles comerem E hoje tem... Hoje tem hoje pra todo mundo Milena, você vai gostar de botar um doce de leite lá na Empeca com toda certeza Tá jóia? Hoje, brigadão por vocês estarem comigo Valeu, aquele abraço Fala ver a galera degustando Comeram, aproveitaram pra caramba Descobriu Que é bom mesmo o negócio de carol É, que é bom de carol E a cadeira de João também é impermeável Porque eu tomei um monte de coisa Tinha que ser eu, tá? Te amo, João Agora, Rômulo Primeiro você fala Depois eu vou pedir A gente ir rodando assim Queria que você fizesse a sua análise da disputa de hoje Os países foram hoje Espanha e Alemanha Dois países complicadíssimos Mas países que a pessoa tem que se dedicar Tem que estudar Pra mostrar a originalidade dos pratos, correto? Correto Eu vou falar o que o meu amigo falou aqui O sarrafo aumentou Que coisa boa Foi bom Impressionante Hoje, hoje, nós tivemos batalha Hoje foi batalha Hoje o nível foi aqui E foi acima da expectativa Lembra? A gente tava conversando A gente pensando nos pratos Quando a gente veio o prato A gente ficou impressionado Presidente, faz uma análise pra mim Eu queria que você foi pra mim A gente não tem referência É difícil A gente vai ter referência de Estados Unidos A gente vai ter referência de países que tiveram mais influência Então assim, pro sul A galera tem essa referência, por exemplo, de uma comida alemã A gente aqui pro sudeste não tem Tanto não tem que o nosso amigo não conseguiu achar o joelho que ele queria colocar no prato Original, é Ele trabalhou com outra vertente do povo Com outra coisa Ele trabalhou bem Ele conseguiu pensar bem no plano B dele Ele entregou um prato ótimo Então assim, essa falta de referência que a gente tem Desafiou muito eles Correto Então assim, a nossa amiga também falou que ela foi pra Espanha Mas ela não Só comia fast food Enfim, ela não tem essa referência palativa mesmo dos sabores da Espanha E eles conseguirem trazer da forma como eles trouxeram Que você... Porque cada um tem um pouquinho o seu DNA também, né Kelly? Não, de fato Mas assim, trazer do jeito que eles trouxeram Pô, eu peguei o molho do Jorge Caraca É um molho alemão Eu peguei o guisado dela Nem era um guisado, né? Eu fiquei com guisado na cabeça Mas aquele cozido É, o cozido da Sabrina E, pô, tinha uma pegada espanhola Isso é muito legal Então assim, a galera tá de fato Estudou mesmo os países Tá de fato se comprometendo em estudar E trazer o melhor pra uma competição Que era isso que a gente queria desde o início E outra Até agora na competição Foram os dois que mais acionaram O chefe, né? É verdade É verdade Cara, foram os dois que mais acionaram E é o que a gente fala Eles foram mediados realmente Eles foram realmente mediados Né? Eles acionaram Quem tirou dúvida com você? Nessa competição, não Nenhum tirou dúvida comigo O Rafael tirou dúvida comigo O Rafael, sim O Rafael foi usado O Rafael foi abusado O Rafael foi abusado Sim, e é legal porque De confeitaria já vem direto pra mim E aí o pessoal tá sabendo Todo mundo que procurou Exato A pessoa tem referência em você Exatamente Isso E é o ser inteligente É o ser esperto, né? De pegar o que cada um tem de melhor Que pode agregar pra você E outra coisa, Kelly Que é bom ressaltar Que a gente queria falar aqui Deixar bem claro Que a dinâmica pra próxima fase Vai complicar A intenção é a gente afunilar A intenção é a gente garimpar Quando a gente fala os melhores, gente É que a pessoa traz pra gente O que realmente é um reality show O que é boa gastronomia De nível O que nós comemos hoje Foi gastronomia de nível Tá? Eu tô achando muito bacana Não sei se vocês perceberam Os jurados que a gente mexe a panela Mas o tempero, né? Basicamente a mesma coisa Todo mundo já entrou no clima De provar, assim Observando os chefes Cada um dá a sua opinião Eu achei muito interessante isso Hoje observando Todo mundo comendo Foi muito engraçado Porque antes ficavam, assim Atentos à conversa de vocês Não, e hoje Sabe o que eu percebi? Eu tô nem com a separada Exatamente Sabe o que eu percebi hoje? Chegava Rafael chegava E eu falava assim Rafael, me ajuda disso aqui Vê se ficou legal Romulo, eu faço assim Kelly, é legal fazer dessa forma Cara, eu achei isso incrível Hoje eles aqui dentro Eles prestando atenção No júri técnico o tempo todo Isso Eles têm a consciência também O que é comer bem Né? Então isso é importante Eles só querem saber Se ele realmente O que eles estão pensando De uma boa gastronomia Se é realmente O que a gente pensa Nós estamos muito alinhados Muito alinhados Muito alinhados Não, a gente A gente já come Pensando nós Os três técnicos A gente já come Olhando um para os outros A gente tem Esse pensamento igual Comunicam com os olhos Vocês são A ideia é essa A ideia é essa A ideia é essa E nisso, gente A gente consegue falar Que desde os primeiros realities O júri O júri que não é técnico Ele vem acompanhando a gente Fica comendo pelos lados E eles E eles estão Iguais agora Eles já comunicam Também com os olhares Eles sabem Quando eu olho Com um olhar para o Rafael Para a Kelly A Kelly para mim E aí eles vão Na mesma coisa Eu percebi assim Para ver os sabores Eles estão olhando E já provando E para ver os sabores É muito bacana isso Você está vendo Que a gente também Está levando isso Para as pessoas Verdade Para poder reconhecer Cada sabor Então Além da evolução Dos participantes Tem a evolução Dos jurados Então vai tudo Não, é, é Não, é sério Engraçado A gente vai evoluindo A gente vai melhorar Para a segunda fase O sarrafo vai aumentar De fato Então O gosto A percepção Também aumenta Fechou Vai ter a surpresa Fechou 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 Eu falei Fechou Eu falei no coletivo Fechou Eu adoro Porque a coisa maldosa É comigo mesmo Olha a cara Que é ali Ele Pior que eu não sou maldoso Não Não Sério mesmo Gente O São Nosso Ele Na hora de dar as fotos Das notas Ele fala assim Está vendo Desiderio é pior do que eu Está vendo O Rafael é pior do que eu Verdade Eu sou muito técnico Né gente Porque eu sou professor Então Eu sou muito técnico Né Porque esses países Por exemplo As pessoas acham difícil Para mim é muito fácil Porque eu já estudo Os países todos os dias O que te chamou no prato O que te chamou a atenção No prato da Alemanha Da Alemanha A cerveja Né O O do Adocicado A batata A caramelização da batata Muito bem feita Né É Isso me chamou bastante atenção O tempo de cocção da carne Do porco Foi legal Mas poderia um pouquinho mais só Um pouquinho mais Nada que abonasse A qualidade do prato Né O que Me chamou muito atenção Foi o Um pouquinho de sal A mais No repolho Isso foi Falaram que Que incomodou A todo mundo Quando você comia junto É Isso Mas me incomodou Bastante isso Ele não estava no limite Ele estava a mais E isso Me incomodou um pouquinho Mas o molho Estava super bem feito Ele remete Ele tem a característica Alemã Faltou um pouco Mais de acentuação Para ser um prato Alemão Né Sim A gente entende isso A gente entende que o tempo Não ajuda Nisso tudo Né Ele teve um contratempo Ali Durante Caiu Ele caiu Com o refratário Do chão Eu vou te falar Como a gente falou A gente falou Antes disso Ainda bem que ele foi Para o plano B Isso Porque já A cocção Do joelho Ia ser mais complicada ainda Muito mais Agora Já falando Antes A Espanha O que te chamou A atenção No prato espanhol Classicão O que eu falo Classicão Características espanholas Perfeitas Estudou 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 Alguém tinha soprado No meu ouvido Que ela ia usar curry Aí eu Você perguntou Você perguntou Você perguntou Na apresentação Mas antes De eu perguntar Alguém soprou No meu ouvido Que ela ia usar curry Eu fiquei calado Na apresentação Eu perguntei Você usou curry Ou açafrão Ela falou Açafrão é o É Açafrão é Espanha Gente Legumes é Espanha Ela colocou Muita Noz Moscada E ela falou A Sabrina Ela falou Rafael Quais os temperos Eu posso usar Eu falei Você pode usar Os que você quiser Mas açafrão E noz Moscada Ela usou muita Noz Moscada Muito Muito Por favor Futuros competidores Quais são os países Semana que vem Argentina Contra Itália Gente Usem Os jurados Aqui Para poder ajudar Não Mas usem Usem quem vocês acharam Que vai ajudar mais vocês Mas ajudou muito Ajuda Subiu o nível Exatamente A gente quer isso A gente quer isso Tanto é que Deixa eu falar uma coisinha Rapidinho Acho que o Kelly vai concordar Com o que eu vou dizer aqui Pessoal Olha só O Rafael É a pessoa Ele fala bastante No grupo de vocês Bastante Eu e Kelly A gente A nossa vida é corrida Pra caramba Não que o Rafael Não seja Mas a nossa vida É muito corrida Muito agitada Isso Isso Não quer dizer Que eu e Kelly Não estamos interagindo Com vocês o tempo todo Que nós não estamos Disponíveis pra vocês Pelo contrário A gente A gente não pode procurar Ei fulano Quer mediação Não Então Não quer dizer Que eu e Kelly Não estamos interagindo Com vocês o tempo todo Igual o Rafael interage Que nós não estamos disponíveis E não vamos ajudar vocês Da melhor maneira possível Nós vamos fazer O melhor pra vocês O melhor mesmo É porque a nossa vida É corrida É muita coisa A se fazer Entendeu Então Vocês estão Não é que vocês estão Sobrecarregando o Rafael Legal Ótimo O Rafael está sendo Assertivo demais Pode continuar procurando o Rafael Não tem problema Não tem problema Estou sentindo coisas boas aqui Comendo muito bem Mas nós estamos aqui Pra o que Vocês quiserem Exemplo do Banoff Isso Kelly Eu não tenho refresca nenhuma Eu não sabia Quando ela falou assim Eu rapaz A participante do Banoff Não me procurou Aí Não me procurou Já me falou Dei dica E tudo mais Falei Pô beleza Maravilha Mas deixa eu falar Uma coisa aqui Puxando farinha pro meu lado Eu sou o Michel Teló Michel Teló Michel Teló dos realities Não sou Que aí eu medio Vai pra onde Vai pra final E ganha Eu Michel Põe o Michel Teló aqui do lado Musiquinha do Michel Teló Eu sou o Michel Teló dos realities Ai se eu te pego Ai se eu te pego Ai se eu te pego Linda Apresentação linda Linda Dos dois Eu Eu Rômulo Particularmente Me tendia mais pra uma Mas é por causa A gente vê de tempo mesmo De refinamento Aquela coisa toda Mas na próxima vez A gente pode pensar Isso a gente faz Pensando junto Com mediação mesmo Um refinamento maior Aquela coisa toda Mas Até que escrevi Nos comentários Sobre refinamento De apresentação Quando a gente fala refinamento Gente É Tudo tem que pensar O posicionamento Então isso a gente Pensa antes Porque quando a gente Vem montando A gente começa Pá 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 Volta de novo Pá 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 E finaliza Pá 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 Né Então Isso é um refinamento Apresentação Patrícia Uma coisa que eu vou falar Novamente Crescemos o nível E eu estou Felicíssimo Tá Então galera Ó Ó Fiquem espertos Fiquem espertos Porque o pessoal De hoje Veio com gana E eu gosto disso Não E aí Muita gente Agora está com uma referência Alta hein galera A gente já Subiu o nível aqui Eita Olha só Vamos para o resultado Vamos embora Ela não gosta De guardar segredo Ela não é baú Menino do céu Vamos embora Dia Pathy Agora com você Gente Vai ser um negócio Bem bacana Que a gente vai mexer Um pouco com a estrutura Do jogo Exatamente Que vai ser muito legal Tá Mas é surpresa Não vamos Não 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 Vai ter mais tempero Vamos embora Então vamos O Michael Ele fez 396.40 E a Sabrina Fez 410.40 O máximo é 440 É isso aí Resumo Foi muito pouquinho Tá gente Muito pouquinho Muito pouquinho Não foi essa errado Então Michael Não quer dizer Cara Que você não é bom Você é ótimo Você é bom mesmo Cara Você é muito bom Entendeu Mas a Sabrina Também foi muito bom Então as vezes Não quer dizer Que a Alemanha Perdeu para a Espanha Não Jamais Quer dizer Que o que ela trouxe Foi tão bem pensado Que ela conquistou A galera Entendeu Fala igual o Kelly Galera Quero ver Quero ver O que vai acontecer Sabrina Parabéns Ó gente Parabéns Sabrina E parabéns também Ao George Michael Todos os dois Aumentou o sarrafo E a gente fica Muito feliz Da evolução E eu acho Que a responsabilidade Pessoal Agora que vai batalhar Tá bem maior Tem umas duas batalhas aí Brasil e México Brasil e México E Itália E Itália e Argentina Tá Não 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 Já me corta logo Antes que Patrícia A gente vai falar Não falar nada O negócio é o seguinte A gente vai deixar Todo mundo aí Desejando uma excelente semana Desejando Lembra o nome Dos dois participantes Semana que vem Eu não tô lembrando O nome deles agora Não Tem no nosso grupo Tem no nosso grupo E a gente vai Segue as redes sociais Que a gente vai postar Que a gente vai ver Eu marco todo mundo Nas redes Então Vai acabar Vai acabar Então o negócio é o seguinte Então mais uma vez Parabéns Sabrina Pela conquista do duelo Jorge Top demais A gente tava A gente tem Então A gente tem A gente tem Lisandra Na segunda fase A gente tem O Maurílio O Maurílio E agora Sabrina Girl Power Isso Isso aí Duas mulheres No comando aí Mas Não 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 Tem nada disso Vamos cortar logo Antes que papo Gente Deus abençoe vocês Semana que vem A gente tá de volta Com mais um programa inédito E mais reality pra vocês Gastronomia Tem muita coisa boa aqui E a gente quer ter a sua companhia Beijão Não fui Fomos Fomos Amor Tchau Obrigado.